Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele nele crê Não pereça, mas tenha vida Este caminho nele estou a percorrer O caminho para o céu É difícil de andar Mas eu tenho a certeza que na glória Vou estar louvando sempre Te ressaltando Aquele que me garantia a salvação Não tenho dinheiro Muito menos prata Mas o que tenho isto Eu te dou em nome de Jesus Levante agora Ele te renova nesta hora Não tenho dinheiro Muito menos prata Mas o que tenho isto Eu te dou em nome de Jesus Levante agora Ele te renova nesta hora Eu te louvo Te adoro Te exalto Com todo coroção É o que mais quero Ficar bem perto Daquele que me garantia a salvação Eu te louvo Eu te louvo Te exalto Te adoro Com todo coroção É o que mais quero Ficar bem perto Ficar bem perto Ele te renova nesta hora Ele te renova nesta hora Ele te renova nesta hora Eu te renova nesta hora Eu te amo